Olá pessoal, meu nome é Juliana e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o treinamento novo aí, que está fazendo um baita sucesso, o Vendedor Oculto. Muitas pessoas chegaram até mim perguntando sobre esse treinamento com várias dúvidas. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar esclarecendo todas as dúvidas para vocês. Se esse treinamento funciona, se é bom, se vale a pena e principalmente se ele é bom para você, se ele vai ser bom para você. Mas antes galera, já se inscreve no nosso canal e deixa seu like. Pois bem, basicamente o Vendedor Oculto é um software que converte qualquer vídeo do YouTube e aí vai adicionando em blog. E esse blog foi previamente configurado por você. Antes de eu comprar o Vendedor Oculto, eu passei um certo tempo namorando ele porque eu não entendia como é que funcionava, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Você pode usar essa tecnologia para qualquer nicho, qualquer nicho mesmo, pois ele funciona para qualquer área. Além disso, você também pode monetizar o seu blog através do Google AdSense. Como se não bastasse, você ainda ganha um curso de YouTube e eu vou te mostrar aqui na minha área de membros. Esse curso de YouTube é ministrado pelo próprio Murilo. Galera, só para você entender, essa ferramenta, ela importa vídeos do YouTube em formato de artigo para um blog. Tudo isso de forma automatizada, você não vai precisar produzir conteúdo. Você vai configurar uma vez e deu, ele vai ficar fazendo isso para você. Essa ferramenta de automatizar o blog é uma tendência lá fora e o Murilo foi o precursor disso ao trazer para o Brasil. Então vamos para a tela do meu computador. O curso atualmente contém 10 módulos, 138 aulas, mas o Murilo está sempre atualizando. A primeira parte do curso é o treinamento de YouTube, depois ele entra na parte da ferramenta propriamente dita. E a minha opinião sobre esse curso, eu estou amando. Eu achei a ferramenta incrível mesmo, muito legal, uma iniciativa muito dessa. Mas eu quero deixar um alerta. Cuidado com sites falsos que já estão pirateando esse treinamento. E para te ajudar, eu vou estar deixando aqui no link, aqui no link na descrição desse vídeo, o site oficial do Vendedeiro Oculto, tá? Aqui abaixo. Beijos e até o próximo vídeo.